e eu não achar se você ficar você fica pegar madeira e careta não tu vai minerar aí vai posso eu vou construir uma pá uma pá também é importante para mim e aí já tem umas coisas agora né vou dar uma improvisada aqui é uma improvisada em uma casa a escurecer e o calcinho é o mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.